semana extremamente tranquila no Bento Freitas após a vitória diante da equipe do esportivo fora de casa. Vamos falar a respeito aí do Brasil que tá se preparando para o duelo contra o Caxias no sábado oito da noite no Bento Freitas. Mas antes já queria pedir aqui pra você se inscrever eh no canal aqui ó Rodrigo Oliveira narrador repórter da dupla Brapel. Então você se inscreve aqui no canal pra você receber as notificações dos novos vídeos no e o no Facebook facebook.com.br Rodrigo Oliveira narrador a minha página no Facebook também estou no Instagram narrador Rodrigo lá eu coloco narrações eu coloco também informações da dupla Brapel e também o meu dia a dia e também lá no Twitter aonde eu coloco informações divulgação do trabalho narrador Rodrigo é só você chegar lá nessas redes sociais seguir e participar para aí também poder mandar suas perguntas. Bom nove nove na pauta nove o Brasil tá contratando nove o Brasil tá buscando tá buscando nove no mercado mas quem será esse nove que o Brasil está buscando? Será um atacante desconhecido? Será um atacante conhecido? Será um atacante com experiência em série B do campeonato brasileiro? Será um atacante que disputou o campeonato gaúcho? Bom as informações elas são muitas muito escassas são muito vagas né? A informação que vem o jogador atuou na dupla Grenal jogou tanto no Grêmio como no Inter aí abre um leque assim impressionante não jogou ou no Grêmio ou no Internacional também abriu um leque muito grande mas jogou no profissional jogou na categoria de base enfim não sabemos a direção do Brasil faz mistério em relação a contratação do desse camisa nove desse jogador né? E e acredita que vai ter sucesso e pelo que a gente tem conversado com a direção do Brasil a repercussão ela vai ser positiva para a torcida torcida vai gostar da contratação bom já se falou no nome do Vitor Rangel tá no Ituano falou no nome do Maurídeus já se falou no nome do Hernani Brocador do Henrique Almeida esse fora de cogitação Henrique Almeida jogador muito caro o Hernani também jogador muito caro tem mercado em série B do campeonato brasileiro aí o Brasil não tem poder de investimento tão alto como os outros clubes de série B tem enfim então abre um grande leque aí para contratações enfim uma delas pode pode acontecer pode acontecer pode ser o Vitor Rangel pode ser o Hernani Brocador pode ser pode ser o Maurídeus pode ser enfim Cassiano pode ser também enfim são vários nomes que estão surgindo aí e aos poucos a gente vai tentando buscar informações até mesmo de dentro do clube até mesmo com outros companheiros até mesmo é com empresários para a gente ter aí a informação mais precisa em relação a essa contratação é nove a informação que a gente tem é nove Bruno Paraíba acabou sendo criticado ele deixou até uma boa impressão no jogo contra a equipe do Aimoré depois no jogo contra o Grêmio foi uma nulidade no jogo contra o esportivo ele até taticamente foi bem mas no momento em que ele precisou aparecer no momento que o centroavante precisou aparecer que é para fazer o gol ele acabou errando ele acabou pecando então por isso que se gerou uma certa desconfiança até mesmo por parte da comissão técnica em relação a um aproveitamento do Bruno Paraíba tem o Gabriel Bittar que pelo que a gente tem de informação tem Cate gosta muito dele pode aparecer talvez no jogo contra a equipe do Caxias talvez no banco de reserva sendo uma opção para o segundo tempo né mas o fato é que o Brasil tem encontrado essa dificuldade para encaixar um camisa nove no seu estilo de jogo daquela maneira porque o Brasil gosta de jogar talvez o Lincoln talvez o Lincoln tenha sido o último centroavante que passou aqui e marcou gols não marcou muitos gols mas marcou seus gols importantes o Leandrão talvez tenha sido o ponto fora da curva no Bento Freitas né talvez tenha sido o grande nove que passou teve uma ascensão meteórica marcando gols é importantíssimos tendo uma média superior a um gol por partida mas ele ficou muito muito pouco tempo aqui mas ele deixou uma impressão espetacular mas é Brasil precisa de um nove precisa contratar o jogador com essas características para fazer um campeonato e para fazer campeonatos mais seguros campeonatos seguros você precisa se depende de um centroavante se depende de um cara com qualidade se depende de um cara que seja decisivo então vamos ver como é que a direção do Brasil vai agir no mercado vai trazer esse nove aonde o Brasil vai buscar esse nove esse nove chega com condição titular absoluto chega pra brigar com o Bruno Paraíba chega pra brigar também com o Gabriel Bittar eu acho que esse não é o norte eu acho que o Brasil precisa buscar um atacante pra ser titular né não pra brigar com o Bruno Paraíba pra brigar com o Bruno Paraíba aí você vai tá trazendo um jogador da mesma qualidade acredito que o Brasil precisa trazer um jogador de qualidade superior para quem sabe é trazer o centroavante e a gente sabe que times gaúchos do Brasil sempre teve centroavantes que marcaram muitos gols que se destacaram que foram artilheiros então por isso eu acho que o Brasil precisa trazer fazer um investimento pouquinho maior pra trazer esse esse atacante esse carnisa nove esse centroavante diário que seja o diferencial no clube não pode ser mais o Brasil teve muito atacante meia boca muito centroavante meia boca que passou por aí então se é pra trazer o mesmo nível do Bruno Paraíba não traz precisa trazer um jogador de nível superior vamos ver como é que a direção vai fazer a leitura e como é que o técnico Cláudio tem cate também vai fazer a leitura desse jogador que o Brasil está buscando no mercado então galera não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like comentar compartilhar Rodrigo Oliveira narrador aqui no YouTube no Instagram é narrador Rodrigo tá aparecendo aí na tela pra vocês os endereços das minhas redes sociais no Facebook Rodrigo Oliveira narrador e também no Twitter narrador Rodrigo pra você seguir lá tem todas as informações a respeito do futebol de pênaltis a você esteve comigo até aqui o vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo tchau galera um abraço tchau